Aconteceu o que muita gente não estava acreditando. E seu primeiro dia na Mercedes, George Russell dominou as duas sessões de tênis do Grand Premier de Sakhir. Ele não fez o melhor tempo. Quem fez foi o Valtteri Bottas, que virou em 54 segundos 506 milésimos, pouco mais de dois décimos melhor do que o tempo do inglês, que foi 54 segundos 713. Mas a volta de Bottas foi anulada porque ele passou com as quatro rodas além da zebra da saída da curva 8. Depois do treino, o próprio Russell avaliou que Bottas ganhou no máximo cinco centésimos de segundo com aquela saída de pista e que ele, Russell, vai precisar melhorar para poder lutar pela pole position. Mas isso não diminui em nada o brilho do jovem piloto inglês. E também não elimina a impressão de que Bottas sentiu a responsabilidade de liderar a equipe Mercedes na ausência de Lewis Hamilton. Bottas acusou a tensão já na primeira sessão, quando pegou uma zebra com força e quebrou o assoalho do carro. Daí pra frente, ele teve dificuldade nas freadas e no sistema de direção. Terminou a sessão em quarto, a mais de três décimos de Russell. Na segunda, já com o carro consertado, Bottas andou rápido, mas errou muito e teve nada menos de seis voltas anuladas. Ele ainda ficou com os melhores tempos do segundo e terceiro setores, o que mostra que ele pode andar bem se se acalmar. Sua volta ideal, que é a soma dos melhores tempos que ele fez em cada setor, foi de 54 segundos, 447 milésimos. 266 milésimos, mais rápida do que a melhor volta de Russell naquela sessão. Mas essa volta ideal é apenas uma indicação do potencial do carro. A distância dela e as voltas reais, em alguns casos, é a mesma do sonho para a realidade. Bottas sabe disso, Russell também sabe. Menos pressionado do que seu companheiro de equipe, George Russell mostrou muito equilíbrio e sua melhor volta foi também a sua volta ideal. Ou seja, ele teve alto controle suficiente para registrar seus melhores tempos em cada setor em uma só volta. São poucos os pilotos que conseguem fazer isso. E agora a expectativa é de uma luta intensa pela position entre Russell e Bottas. Quem vai precisar de uma boa melhora para conseguir fazer um bom qualifier são os pilotos da Red Bull. Max Verstappen e Alex Albon ficaram em segundo e quinto, os dois reclamando muito do comportamento do carro. Segundo Verstappen, o Red Bull saia muito de frente na maioria das curvas, mas também dava suas traseiradas em outras. Para completar, pulava demais nas ondulações do novo trecho da pista, onde se situam as curvas mais difíceis. A outra força desse treino foi Sérgio Pérez, que foi o terceiro mais rápido da segunda sessão. Ele chegou a ficar em primeiro, mas acabou superado por Russell e Verstappen. Aliás, essa segunda sessão foi mais lenta do que a primeira, por causa da decisão da direção de prova de punir quem desrespeitasse o limite da pista na saída da curva 8, que desemboca na última reta e realmente dá vantagem. Foram anuladas nada menos de 21 voltas. O campeão nesse quesito foi Bottas, com seis voltas perdidas. O segundo foi Albon, com quatro. Depois veio Russell, com três. A seguir, Verstappen e Magnussen com duas cada. Com uma, foram quatro pilotos. Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Carlos Sanz e Pierre Gasgui. Por falar em Vettel, vale dizer que a Ferrari teve um de seus piores dias nesse ano, que já vem sendo um dos mais dolorosos da história de um Aranello. A primeira sessão foi até normal. Vettel em oitavo, Leclerc em décimo. Mas a segunda foi dramática. Leclerc teve de abandonar o treino com o semestre quebrado na segunda volta. E Vettel terminou em décimo sexto, depois de sofrer duas rodadas. Para o estreante Pietro Fittipaldi, o dia foi bem positivo. Seu único erro foi uma travada de freios na sessão inicial, que arruinou um jogo de pneus macios. Mesmo assim, ele terminou o dia a 372 milésimo de seu companheiro na raça, Kevin Magnussen, um piloto veloz e experiente. Nas simulações de corrida, Pietro manteve o padrão. Ficou a 5 décimos de Magnussen com pneus médios e a 4 décimos com pneus macios. Por falar em simulação, Verstappen foi quem andou mais rápido nessa situação e deixou a Mercedes preocupada. Sua média com pneus médios foi de 58 segundos e 3 décimos. Bem melhor do que a de botas com os macios, 58 e 6, um décimo pior do que Albon com o mesmo tipo de pneus. Pelo que se viu na Fórmula 2, a prova de classificação desse sábado pode ser um verdadeiro caos. Como a pista tem apenas 3.543 metros, o trânsito vai ser muito pesado, principalmente no Q1. Os pneus demoram pelo menos duas voltas para chegar à temperatura ideal. Por isso, vai ter gente andando devagar na pista na mesma hora em que outros vêm fazendo sua volta rápida. Eu fico por aqui, lembrando que amanhã tem live aqui no YouTube. Vai começar às 1h30 da tarde e a conversa vai seguir até bem depois da bandeirada. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Eu espero vocês lá. E lembro também que o prazo final para deixar os palpites no Bolão do Lito é o começo do Qualify, às 2h da tarde. Para deixar seu palpite é só entrar no meu site, www.litocavalcante.com.br. Até amanhã. Um abraço grande para todos vocês.